como nos proteger das tentações, como nos proteger dos pecados, como procurar fugir de pecar, como sermos sábios para uma vida justa, como adquirir a sabedoria para trilhar o caminho justo, o caminho do justo. O Salmo 141 apresenta uma oração, uma oração de Davi, pedindo proteção para as tentações, para as tentações internas, para as tentações pessoais e para as tentações externas, aquelas que estão ao nosso redor, que estão no nosso entorno. Vamos ver o Salmo 141. Primeiramente, os versos 1 e 2. Ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, ouve a minha voz quando a ti clamar. Suba-me em oração perante a tua face como incenso e seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Davi está pedindo, Senhor, faça com que a minha oração seja agradável a ti, e dessa maneira, então, o Senhor me atenda. Somente a oração é incessante, irmão, somente a oração de confiança e devoção a Deus pode salvar o Filho de Deus da tentação. É por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Isso quer dizer, esteja continuamente em comunhão com Deus. Estando em comunhão com Deus, sob a atuação do Espírito Santo, você vai ter muito menor probabilidade de pecar. É isso que o Senhor propõe. Mas ainda, veja o verso 3, como é que Davi continua. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Mas o que é isso, irmãos? O que tem a ver a boca com uma vida justa? Davi está falando, faça com que o meu linguajar, com que o meu discurso não te ofenda, com que o meu discurso não seja motivo de pecado, de pecado pessoal e de motivo de que outros pequem. Cuida da língua. A Bíblia diz, irmãos, que a língua é terrível. E o discurso é terrível, irmãos. A nossa maneira de falar, a nossa forma de falar, o conteúdo das nossas palavras. Davi pede, cuida, Senhor, da minha língua. Cuida do meu discurso, para que, então, eu continue no caminho do justo. Mais ainda, o verso 4 e 5. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, como aqueles que praticam a iniquidade. Não coma das suas iguarias. Melhor não, Senhor, Davi está pedindo, não faça com que eu seja atraído pelos atos dos ímpios. Os atos dos ímpios, irmãos, muitas vezes parecem ser desejáveis, parecem ser gostosos, agradáveis de fazer, de praticar, mas Davi está falando assim, não deixe que eu seja atraído pelos atos dos ímpios. Verso 5. Fira-lhe o justo, será isso bondade? Fira-me o justo. Está dizendo assim, se eu receber uma advertência de um justo, isso vai ser para mim bondade. Repreenda-me, será um excelente olho sobre a minha cabeça, a minha cabeça não o ejeitará. É bem-vinda, irmãos, a repreensão, o conselho dos justos. Muitas vezes, ao praticarmos alguma coisa má, ao praticarmos um pecado, somos depois somos repreendidos, repreendidos por um justo ou repreendidos pela igreja. Isso deve ser bom, irmãos, isso deve fazer bem. Não deve fazer com que nós fiquemos tristes, aborrecidos. Mas devemos agradecer. Fira-me o justo e isso será bondade. Ao sermos advertidos, para estarmos no caminho correto, para não desviarmos do caminho, nós devemos agradecer e ver isso como bondade. Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor Deus, em ti me refugio. Não desampares a minha alma. É o verso 8. Aonde é que nós encontramos refúgio, irmãos? Somente no Senhor. Davi estava dizendo, encontro refúgio no Senhor. Em ti me refugio. Guarda-me dos laços que me armaram. Das armadilhas, os que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu escape. A tentação, irmãos, são como armadilhas. Armadilhas para que você caia, armadilhas para que você fique preso. São como armadilhas para que você se desvie do caminho. São indicações erradas para que você perca o caminho. E Davi diz assim, guarda-me desses que armam armadilhas contra mim. As tentações esquerdas sucessivas, irmãos, levam a um constante distanciamento de Deus. Se você cai hoje, amanhã, amanhã e recorrentemente, e não se volta para o caminho correto, isso faz com que você se distancie cada vez mais do Senhor. No Salmo 141, que acabamos de ler, no verso 4, nós vemos o seguinte. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Segundo, ele pratica coisas más. E essa prática é uma prática repetitiva. Não é uma prática de vez em quando, mas é uma prática repetitiva. E mais ainda, o verso 3, come as iguarias. Isso quer dizer, tem apetite de praticar coisas más. Essa é a maneira de cair e de se desviar totalmente do caminho. Se nós olharmos o Salmo 1, irmãos, já vimos ontem o Salmo 1. Bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Aí, irmãos, nós temos de novo a evolução do pecado e o afastamento do caminho de Deus. O afastamento da vida justa. Veja lá. Primeiro, anda segundo o conselho dos ímpios. Anda com os ímpios. Depois, se detém. Se detém, espera, fica junto. Fica junto dos pecadores. E agora, o texto diz o quê? E se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro você viu, depois você se deteve, e agora você se assentou. Isso quer dizer, você está fazendo parte deles. Essa é a progressão do pecado, irmãos. O pecado é sempre progressivo. Vou ler um texto da lição. Os Salmos descrevem o caráter progressivo, sedutor e astuto das tentações, O que ressalta o fato de que somente a dependência total do Senhor garante a vitória. Os Salmos enfatizam a importância das palavras faladas e ouvidas em meio à tentação. O fim dos ímpios e dos justos deve ser ensinado. O povo deve buscar a sabedoria divina. No entanto, nesses dois Salmos, o Salmo 141 e o Salmo 1, A vindicação final dos filhos de Deus está no futuro. Isso significa que os crentes são chamados a confiar pacientemente em Deus, em esperar nele. Bem, mas eu estou andando de acordo com o plano de Deus. Eu procuro não me afastar. Eu tenho feito o possível para obedecer a palavra de Deus e as coisas não vão bem. As coisas não se resolvem. Parece que Deus não está me ouvindo. Nós já estudamos isso em lições passadas, irmãos. A total vindicação, a total vindicação do povo de Deus vai se dar por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que neste mundo, nesta época, vivamos tempos difíceis, muito difíceis de provação, de quedas e de provação e de perdão. Mas vivemos sobre o tempo da graça, irmãos. E devemos nos achegar a Deus, porque tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido na volta do Senhor Jesus. Devemos hoje ter total confiança no Senhor Deus. Total confiança no plano da salvação. Absoluta confiança no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que salva a mim e salva a você. E faz com que nós nos afastemos do caminho do perverso. Faz com que nós nos afastemos e identifiquemos logo o caminho do perverso, o caminho mau. E não trilhemos por ele, mas trilhemos pelo caminho que o Senhor Jesus indicou para nós. O caminho de uma vida justificada em Cristo. O caminho dos justos.